O nosso grande objetivo com essa nova estrutura foi fazer um ambiente completamente open office, um ambiente integrado, onde as equipes conseguem se comunicar e colaborar de uma forma muito mais próxima. Num ambiente de negócio tão dinâmico como o que a gente tem hoje, tomar decisões de forma rápida e assertiva são fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Ao mesmo tempo que ela mostra um pouco do nosso passado, nos faz lembrar do que trouxe até aqui e coroa essa história, ela abre um novo campo que nos deixa muito mais motivados, muito mais engajados e prontos para fazer o futuro cada vez maior. Desafios sempre existiram, né? Mas agora a responsabilidade é muito maior. Quem entra aqui na sede nova percebe que está no Invictus, né, cara? Não tem como negar, né? Isso aqui é a nossa cara, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar. Está incorporado agora dentro de cada um de nós aí, né? Tudo bem que vocês vieram até aqui, vocês fizeram boas coisas no passado e isso fez com que a gente pudesse construir esse espaço, mas daqui para frente o jogo é outro. A gente fez tudo com muita consistência, dando passos seguros, um depois do outro, se desenvolvendo, evoluindo. Eu acho que a gente mudou no momento que a gente precisava mudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí